E aí todo mundo tá na praia, né? Todo mundo tá na praia. E por isso, o tema da batalha das editoras não poderia ser outro, né? Vamos falar de praia. Temos duas propostas bem diferentes pra praia. A minha começa com um conjunto de hot pants, com uma parte de cima que tem recortes e tudo mais. Porque eu não consigo ser básica nem na praia. Não tem jeito, não existe o maio preto, o biquíni preto, nada. Eu gosto de couro, eu gosto de estampa e na praia não é diferente. Então é hot pants, com uma parte de cima decorada, uma cabeça bem longa, listrada. E um brinquinho, né? Básico, né, gente? Uma coisa básica. Mas é de... Uma praia básica. Mas ele não é de metal, então não é de ferrugem. É um brinco que dá pra ir à praia. Ele tem coqueiros, então é bacana. E um óculos escuro, maxi, mas de acetato, né? E uma bolsa que cabe tudo dentro. Pra colocar livro, pra colocar revista, né? Porque a gente tem a Marie Claire da Bolsa. Protetor solar e tudo mais que a gente quiser. Esse é meu look de praia. E o seu? Entendi. Bom, o meu look é completamente diferente do look da Marie. Claro. É outra praia, inclusive. Ela tá super confortável, uma boiôna básica preta. Um maio branco. Ele tem um detalhe lindo aqui no decote, que parece uma palha. Mas é uma palha super confortável. Não é aquela coisa que você fica desconfortável. Porque eu acho que tem que ter conforto na praia. E uma camisa de linho super chique, super cool. E um chapéu maxi. Maxi? É, porque sol, né, gente? A gente não quer envelhecer, então vamos colocar uma super aba. Pra proteger. É quase um sombreiro, assim, uma coisa absurda. E um óculos maxi. Então eu exagerei na parte de cima, na verdade. Aqui embaixo ela é super slim, super básica. E em cima vem a cereja do bolo. E você me chamou de exagerada. Não, mas é uma coisa cool. Vocês vão ver, gente. Vocês vão amar. E aí tem uma pasta, uma bolsa de brechó. Vintage, maravilhosa. Que tem essa mistura de texturas de palha com acrílico, madeira, metal. Que é pra levar o livro, né? Porque é uma mulher muito chique, muito cool. Então ela leva um livro. Mas ela leva a Marie Claire também, né? O protetor, lógico. A Marie Claire não pode tomar na praia, gente. E é isso. Essa é a minha proposta pra praia. E qual é a praia de vocês? A minha ou a dela? Óbvio que é a minha. A minha. Só tem minha. A minha.